Um cara que morreu 300 anos atrás, conversa com você dentro da sua cabeça, basicamente o universo está em 10 estágios de consciência. A resposta é muito simples, porque lá no Egito, lá atrás, no século XIV, o que acontece em 13 e 14, eles começam a perseguir os judeus dentro dele. Está entrando no ar o Consciência Maçônica Podcast, com apresentação Márcio Marcos e José Dias. Salve, salve galera, saudações conscientes, sejam todos bem-vindos ao Consciência Maçônica Podcast. Estamos aí um tempo afastado, instalações e posses, o Márcio Marcos daqui a pouco vai falar um pouquinho para vocês, mas sejam todos bem-vindos a mais um novo episódio. Comigo, José Nunes Dias Júnior, o nosso co-apresentador também, Márcio André Rodrigues Marcos, e hoje temos novidade aí com a presença do nosso voluntário repórter externo Diogo França, que também estará na equipe aí hoje, com uma apresentação especial. Vocês pediram e finalmente está aqui no programa. Daqui a pouquinho você vai saber. Não esqueça de curtir todas as nossas redes sociais. Nós estamos numa campanha muito ativa no TikTok, temos também o nosso Instagram, o nosso Facebook, YouTube e o próprio Spotify, que tem o arroba Consciência Maçônica. Procura Consciência Maçônica lá, que você vai ver que é o único consciente espalhado por essa rede social. É importante saber a todos vocês que nos acompanham, que as nossas lojas são sim federadas ao Grande Oriente do Brasil, porém esse podcast não representa a opinião de nenhuma obediência ou potência maçônica, senão de todos esses apresentadores e convidados que estão aqui com vocês. E a você consciente que nos acompanha, sempre aquele pedido especial, siga os nossos patrocinadores, esses que nos ajudam a manter esse podcast funcionando. E você que quer ser um dos patrocinadores também, nos procure nas redes sociais. Nos manda um direct, chama no Facebook, manda WhatsApp, sinal de fumaça, Orkut, a gente responde. E aí logo, logo você colocará a sua marca aqui com a gente. A Chipsol Energia Solar é a empresa que há 10 anos vem trazendo tecnologia e proporcionando economia e sustentabilidade aos nossos clientes, reduzindo sua conta de energia em até 95%. A Chipsol oferece serviços completos seja em residência, comércio, rural ou empresa, gerando energia para você e seu negócio. Não perca tempo e solicite agora mesmo um orçamento. Acesse www.chipsol.com.br ou ligue DDD 13981552222. E caso você queira fazer o seu projeto audiovisual, colocar a sua marca nas redes sociais, procure a Tela VIP Digital, que é onde nós gravamos o nosso podcast. Se você quiser saber mais, entra lá no www.telavip.com.br. Quer ganhar também alguns prêmios maçônicos? O famoso mimo, que ninguém gosta de falar mimo. É, o mimo agora está liberado, segundo eu recebi informação. Ah, pode falar agora mimo? É, pode. Agora não gera tanta repercussão assim a palavra mimo. Então, quer ganhar o mimo do Consciência Maçônica? Inclusive, temos aqui uma caneca com alguma coisa diferente. Não vamos entrar em detalhes, mas tem algo diferente. Quer concorrer a esses e outros brindes? Entra no conscienciamaçônica.com e se inscreva ali em concurso cultural, que vai ter uma pergunta muito difícil, que é qual é o podcast mais consciente do Brasil? Ah, vai precisar estudar para responder essa pergunta, hein? Essa aí é difícil. Os nossos espectadores vão ter que fazer uma pesquisa aprofundada aí. Márcio, vamos mandar aquele abraço para o pessoal que nos acompanhou, principalmente pelo TikTok. Você viu que a gente estava lá na posse do grão-mestrado, o qual você recebeu lá como secreta. Novidade, hein? Márcio Marcos agora é secretário de Ritualística do Grande Oriente do Brasil de São Paulo. Conta para a gente, Márcio, como é que foi essa experiência de agora ser o responsável por todo esse ritualística da maçonaria do Estado de São Paulo? Olá, nossos amigos, irmãos, ouvintes, espectadores do podcast Consciência Maçônica. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Como disse o nosso co-apresentador Dias, um período que nós tivemos aí um pouco sem gravações em razão de vários eventos maçônicos que tivemos no último semestre. posse das nossas lojas maçônicas, posse do grão-mestre geral do Grande do Brasil, posse do grão-mestre adual do Grande do Brasil de São Paulo. E realmente foi um perigo muito rico, meus irmãos, amigos, irmão Dias, porque nós pudemos encontrar vários irmãos, não só aqui da região da Baixada Santista, mas de todo o Estado de São Paulo e até mesmo do Brasil. E o retorno que eles nos deram foi muito positivo em relação a estar assistindo o nosso canal, participando das nossas interações. Isso é muito importante porque demonstra que o podcast Consciência Maçônica hoje é uma referência em relação aos podcasts que falam um pouquinho sobre assuntos ligados à maçonaria. Então, quero aproveitar esse espaço, que é o nosso tradicional momento, Tuxuxa, você assim titulou, nos nossos programas, e mandar aqui uma série de abraços a irmãos e lojas que nós encontramos nesse período, até mesmo com algumas entrevistas que o Diogo realizou com vários irmãos nesse pedaço de tempo. Então, quero fazer uma saudação especial aqui ao nosso grão-mestre estadual, o irmão Ruberval Castelo, que inclusive virá aqui no nosso podcast, aí nesse ano, dar uma entrevista para todos vocês, conversar, bater um bate-papo com os nossos espectadores. Uma saudação muito especial também ao irmão de algumas lojas em que eu tive presente que me deram um retorno muito positivo sobre o nosso podcast. Aqui na região, cito algumas lojas, como a loja Guardiões da Arca Sagrada, a loja Solar dos Andradas, a loja Fraternidade Acadêmica Príncipe do Líbano, vários irmãos perguntando quando é que vai ter o programa novo do podcast e tal. Então, foi muito legal essa interação e a gente torce, espera que vocês continuem assistindo nossos programas e nos deem essa audiência tão maravilhosa que nos tem sido proporcionada. Dias. Aproveitando, já que estamos falando de lojas, mandar um abraço ao pessoal da Fraternidade Itanhaém, pessoal de Praia Grande, que tem nos apoiado muito, pessoal da Lisboa, né? A Lisboa voltou e, curiosamente, o venerável é o Diogo, que também é parte da equipe. Então, temos aí a Lisboa, estamos com dois veneráveis aqui hoje, hein? Fui empoçado também. É verdade, é verdade. Aliás, nós já fizemos programa aqui falando um pouco do cargo de venerável, né? Já trouxemos outros veneráveis aqui. Foi o Diego que falou, né? Exatamente, o Diego. É bem legal. Que agora não é mais venerável da Fraternidade Santos, mas também assumiu um cargo regional aqui. Os assessores. Exatamente, dos assessores. E ele falou um pouco sobre isso também, da função de venerável de loja, que traz muitas responsabilidades, obrigações ao irmão. E o Diogo e o Dias estão passando por essa experiência agora, nesse momento. Um abraço por causa do seu jam. Diogo, quer mandar um abraço para alguém? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Dias. Boa tarde, meus amigos e amigas, telespectadores. Quero mandar um abraço, primeiramente, para os meus irmãos lá da Loja Lisboa, a qual eu tive a honra de ser empoçado como venerável mestre. Mandar um abraço para os nossos irmãos também da Sancto Santoro, a nossa loja Co-irmã. E também o pessoal do nosso, do Galpe, do Galpe Santos, filosófico Adoniramita e todos os nossos irmãos aqui da Baixada Santista. Muito obrigado a todos. E, ó, vocês vão gostar do convidado de hoje, hein? Ah, com certeza. Pessoal, quer o nome da sua loja aqui, quer que você seja mencionado, já sabe o protocolo. Comenta aqui embaixo, comenta no TikTok, aperta aí duas vezes nesse videozinho que você está vendo agora e a gente vai colocar seu nome no próximo programa, tá bom? Sem demorar muito, passo agora para o nosso co-apresentador que vai apresentar quem é o nosso convidado de hoje. É com você, Márcio Marco. Hoje nós vamos fazer um programa muito especial, um programa para falar um pouquinho sobre maçonaria, esoterismo, hermética, hermetismo, cabala, vários assuntos interligados que, com certeza, eu sei que são de curiosidade de todos vocês. E, para falar sobre esse tema, nada melhor do que um professor do tema, alguém que conhece o assunto com os seus pormenores, com as suas características mais particulares. Então, hoje, o nosso convidado é o nosso irmão, amigo, Marcelo Deudeb, que é um dos maiores pesquisadores sobre esse assunto, como eu disse anteriormente. O Marcelo é formado em arquitetura, com especialização em semiótica, história da arte, religiões comparadas. O Marcelo também é escritor, com mais de 60 títulos publicados nas áreas RPG, pod games, hermetismo, história da arte. Enfim, o currículo do Marcelo é muito vasto. É realmente, como eu disse, um professor nesse campo. Além disso, o Marcelo também é autor da famosa enciclopédia de mitologia e também do livro Cabala Hermética, que nós temos aqui. Podemos mostrar para a nossa Câmara esse livro aqui de autoria do nosso irmão Marcelo sobre Cabala Hermética, que vai estar aqui ilustrando o nosso programa de hoje. E quem quiser pode buscar na Editora Diamond para poder adquirir também. Exatamente. E também do livro Tarot Hermético, que também é de autoria do nosso irmão Marcelo, que também está aqui no nosso programa hoje. O irmão Marcelo é membro da Loja Cavaleiros de Baalbeck, grau 18 do Rito Escocês Antigo e Aceito, e fez todas as ordens de aperfeiçoamento existentes aqui no nosso país. Marcelo, eu queria te dar boas-vindas em nome do podcast Consciência Maçônica. Gostaria que você pudesse fazer as suas considerações iniciais e se apresentasse para quem não te conhece, que é difícil. Todos te conhecem, mas que você falasse um pouquinho sobre você. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Puts, me deixou muito feliz que está vindo aqui para falar de um assunto que eu adoro. E quando a gente vai em loja e fala para os irmãos, muitos olham em volta e eles veem que eles estão dentro da árvore da vida e não percebem. E como esse assunto está na nossa vida, na loja, na empresa, na família, em todos os lugares. Como um mapa de Deus, do universo, que você segue para melhorar a nossa consciência, que é o que a gente faz na maçonaria. Então, estou muito, muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, gente. Nós que nos sentimos honrados com a sua presença, Marcelo. O Diogo já foi apresentado aqui, mas eu quero reiterar aqui que o Diogo possa fazer as suas considerações iniciais sobre o nosso programa de hoje. Diogo, obrigado. Boa tarde novamente a todos. Márcio Dias, Marcelo Del Débio. É um prazer imensurável estar aqui. Passo live Consciência Maçônica no TikTok, entrevisto a autoridades maçônicas, nascer nos eventos. E eu estou muito feliz aqui de estar aqui hoje, por todos vocês, especialmente pelo nosso irmão Marcelo Del Débio. E com muita honra agora, sou venerável da loja Lisboa. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado também, Diogo. Marcelo, eu queria que a gente começasse a nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui fraterno, entre irmãos e amigos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua jornada de vida, um pouco, pessoal, claro. mas também depois entrando um pouco na instituição maçônica, como é que você recebeu o convite, como é que foi essa proximidade, se você participou de ordens para a maçônica juvenis, antes de entrar na maçonaria. Fala um pouquinho da tua tragédia. Essa parte é muito legal. Cara, infelizmente, a Demolay é a única coisa que eu conheci. Depois que eu entrei na maçonaria, eu já tinha 22 anos, infelizmente. Mas, em 2017, eu estava em Piracicaba, a gente fez um congresso, e aí os sobrinhos permitiram que eles iam fazer umas iniciações, e eu fiz junto com os meninos, com venda, com tudo. Então, foi uma coisa maravilhosa. Deixa eu ver, acho que eu sou apaixonado por mitologia desde que eu era criança. Eu comecei com o Monteiro Lobato, os livros de Júlio Verne, meus pais. Eu tenho autismo, então eu tenho aquele espectro de Asperger. Então, era um jeito de passar a infância. Eu lia muito, lia, lia, lia muito. E eu acabei fazendo intercâmbio, eu fui para a Inglaterra, e eu parei em uma casa do pessoal que era bruxo, pagão. Eles eram da religião de lá, e eu estudei essa parte, falei, putz, que bacana e tal. E, quando eu voltei para o Brasil, participavam de uma religião pagã. E aqui era 100% católico, a gente está falando de 1980. E aí, quando eu voltei para cá, eu falei, putz, eu vou fazer uma enciclopédia de mitologia com todos os deuses. E era uma época que, imagina, não havia internet, não havia nada. Então, eu trouxe, tipo, um container de livros e comecei a traduzir. E aí você ia juntando e traduzindo e fazendo esse trabalho, assim, de formiguinha, que levou anos, assim. A última enciclopédia, a última edição, a quinta edição, tem 8.500 verbetes. Então, ela está para entrar para o Guinness como um livro brasileiro com maior quantidade de verbetes em mitologia comparada. E, nesse momento, você não tinha nenhum contato com a maçonaria? Não, nada. Eu sabia que existia a Golden Dawn, que tinha a ver com a maçonaria. E o pessoal que estava comigo lá na Inglaterra, o meu pai de lá, o pessoal de lá, eles eram da maçonaria inglesa. Então, eu sabia que existia, eu sabia que tinha mais, não tinha nenhuma ligação. E aí, avança, eu fiz faculdade, fiz especializações, a gente publicou o livro de mitologia. E aí, eu conheci o Wagner da Madras numa bienal do livro. O falecido Wagner Veneziano. O falecido Wagner Veneziano. E ele olhou o livro e ele ficou apaixonado, porque ele era um... O livro era um monstro, do tamanho desse daí, porque ele é maior, assim. E ele ficou apaixonado, ele falou assim, cara, você tem que entrar na maçonaria, como é que você não conhece e tal? E eu era apaixonado por alquimia, por essas coisas todas. E aí, eu entrei para a Madras. E foi um momento da minha vida que eu me separei da minha primeira esposa, então, eu não sabia cozinhar, eu ficava na Madras. E o Wagner estava naquele momento de expansão das ordens, que foi quando ele trouxe para o Brasil, com o pessoal todo, as ordens de aperfeiçoamento. E aí, nesse momento, eu me dediquei para a maçonaria por uns quatro, cinco anos, de segunda a sábado, em loja. Você percebeu um detalhe na história dele, que ele falou que não sabia cozinhar, mas se dedicou para a maçonaria, segunda a sábado. Eu ganhei muitos e muitos e muitos quilos. Se garantiu nos ágapes. Eu fui para 120 quilos nesse período. Vários ágapes e copos d'água. Ágapes e copos d'água. Não precisava cozinhar. Levava a marmitinha para o dia seguinte. E na Madras ainda tinha o Rubens, o pessoal da Umbanda, que era muito presente ali, o Comino, o Alfonso, o Cláudio. Alfonso, que inclusive foi venerado. Verosola, venerado da Lisboa. O Cláudio da São Jorge. Então, o Marcinho. Então, o pessoal da Umbanda. Então, eu ia em terreiro, quando eu não estava indo em maçonaria. E a Madras foi uma loja maçônica. Acho que ainda é. Hoje, nem tanto. Mas, quando o Wagner era vivo, ele trazia os escritores da Madras para dentro. Então, a gente tinha gente especializada em reiki, em ocultismo, em satanismo, em ordem templo-oriente, em telema. Tudo que vocês imaginarem de livro que tinha a ver com hermetismo, ele trazia ou para palestrar ou convidava para ser membro honorário ou membro. Imagina o tempo disso. Umbanda, candomblé, quimbanda, vudu. O que vocês imaginarem que publicou pela Madras, ele chamou algum momento para palestrar lá. Até o Padre Quevedo foi ideal. Um dia foi um trabalho da loja, talvez. Era um sonho dele. Ele era um cara muito erudito. O Padre Quevedo? O Padre Quevedo foi. A única palestra do Padre Quevedo numa loja maçônica que ele deu na vida dele. Foi nesse período. Que legal. E aí, deslanchou. E eu era apaixonado por isso. Mas, no meu estudo, ele era da árvore da vida pelo foco de mitologia. Então, eu vou pelo Campbell. E você percebe que todas as mitologias, eles têm um mito muito parecido. Então, todos têm um deus da agricultura, um deus da guerra, um deus disso. E o Jung chamava isso de monomito, o consciente coletivo. E eu conheci um pessoal que estudava muito a Kabbalah Judaica. Ele falou, cara, isso que você está estruturando é a árvore da vida, é a Kabbalah Judaica. Vai estudar a Kabbalah. Daí, eu estudei cinco anos de Kabbalah Sefardita. E aí, fiz a união desses dois momentos. Então, o pessoal fala, putz, por que você foi para a Kabbalah Hermética? Porque a Kabbalah Hermética é diferente. Depois eu vou contar a história, tudo eu explico com mais detalhes. Mas ela permite você colocar símbolos. E teatro. É a principal diferença entre a Kabbalah Judaica e a Kabbalah Hermética. A Kabbalah Judaica é dos judeus. Ambas as Kabbalahs, elas começam no Egito. Depois eu pulo essa parte, que aí vai ficar mais legal. Deixa eu terminar só a parte da minha vida, que daí a gente parte para a Kabbalah, que aí eu não gosto. Mas fica à vontade. Aqui a gente é um bate-papo, não tem problema. A gente pode voltar no assunto. A gente vai voltar no tempo muito tempo. Porque ele começa no Egito, no Livro dos Mortos e nos Sacerdotes. E aí tem tudo a ver com a maçonaria. Porque maçonaria é construtor. E é uma coisa que, quando eu vou dar em palestra, o pessoal, principalmente profano, pergunta assim, poxa, mas por que a ordem é secreta? Por que tem que ter teste, tem que escolher, tem que entrar? Não pode ser qualquer um. Você tem que ver a idoneidade da pessoa. e examinar. Eu falei assim, a resposta é muito simples. Porque lá no Egito, lá atrás, era uma ordem de engenharia. Construtores. Eles construíam castelos, eles construíam barcos, eles forjavam espadas, lanças, catapultas. Então, você não podia ensinar os segredos de construir passagem secreta do castelo, como é que faz um castelo, como é que constrói uma ponte e tal, para qualquer Zé Mané da rua. Então, você precisava ter um povo que era idôneo. E, como não tinha faculdade, todo mundo estava com tudo dentro de uma mesma ordem. Então, você aprendia matemática, você aprendia engenharia, você aprendia medicina, tudo dentro desse grupo secreto. E tinha um valor militar absurdo. Por isso que é uma... Hoje em dia, claro, mudou totalmente, né? Mas a gente está falando dos primórdios, de por que a arte da maçonaria é uma arte secreta. Era. Uma arte que era... Precisava ter segredos. Porque você sabia como é que você ia destruir um castelo, abrir uma porta, passar numa passagem secreta, tomar um poder. Então, realmente tinha um valor enorme. Naquela época, talvez, conseguisse fazer os mitos de dominar uma sociedade. E o pessoal acreditava que eram todos feiticeiros. Por quê? Essa é a parte mais bonita. Porque o pessoal sabia ler e escrever. A gente não pensa nisso hoje em dia, porque, porra, todo mundo sabe ler e escrever. A gente vive em um século maravilhoso. Mas imagina um mundo onde ninguém sabe ler e escrever. E aí, de repente, vem o mestre lá, você está construindo lá as pirâmides, ou está fazendo um castelo. E aí, de repente, o Márcio chega, acabou de chegar. E aí você entrega para ele um pergaminho onde tem umas letras, uns códigos místicos estranhíssimos, uns símbolos estranhos. E aí, de repente, do nada, ele já sabe o nome do governador da cidade, quanto que produz, o que é que vende, o que é que não vende, onde é que tem barco, qual é a rota de comércio. E todas aquelas informações que uma pessoa comum ia levar, tipo, cinco anos para aprender. Ou seja, detinha o conhecimento. Ou seja, detinha o conhecimento. É a leitura. Leitura. É que a gente sabe ler e escrever. A gente tem isso como garantido. A gente não percebe como isso é lindo. O Carl Sagan falava uma coisa que era o seguinte. O livro é a prova que os seres humanos fazem magia. Porque você pega um pedaço de casca de árvore que está cheio de mancha de tinta, aí você olha para esse pedaço de casca de árvore e para essas manchas de tinta. Um cara que morreu 300 anos atrás conversa com você dentro da sua cabeça e quando você fecha esse pedaço de árvore você tem um conhecimento que você não tinha cinco minutos atrás. Ele veio do nada. Então, se isso não é magia, não sei o que é magia. E o efeito que isso pode provocar no ser humano, o impacto que isso traz ao ser humano, o conhecimento, da leitura, da pesquisa. Isso é fundamental. E eles tinham o livro dos mortos que era um livro para você se comportar para ir para a próxima vida. Então, eu tinha que ser um cara legal, você não mente para a sua esposa, você não trata bem seus servos, você não rouba, não mata. que são os dez mandamentos, fazendo uma simplificação. Eu vou pular várias etapas aqui porque são cinco mil anos de história. Mas, basicamente, ele vai se dividir em dois pontos. Um é a Kabbalah judaica que vem com Moisés, aí tem até a Prometida, os dez mandamentos, que são as dez esferas para o judeu e toda aquela estrutura. E por que dez? E a Hermética. Depois a gente vai chegar em dez. São dez dedos. Mas, basicamente, o universo está em dez estágios de consciência. Do mais profano até o mais divino. E também a gente vai ter relação dentro da maçonaria com cargos em loja. Então, os cargos em loja estão dentro da árvore da vida. E não é numa mera coincidência, é proposital. E nós estamos no mais... A gente está ali embaixo, né? A sede humana... E aí, o que aconteceu? A outra Kabbalah, que é a que eu gosto, é a que foi para os gregos. Então, eles bebem desse conhecimento do Egito e passam isso pela cultura grega. E qual que é a maior diferença entre os gregos e os judeus? Os judeus são monoteístas. Então, você tem um deus lá em cima, um ser humano, e aí ele medita, né? Então, ele vê a beleza, a harmonia, a sabedoria, a generosidade, etc. E os gregos, eles eram adeptos do politeísmo, eles enxergavam a natureza e eles tinham o teatro como forma de passar, ritualística. Então, eles tinham um deus da guerra, um deus da beleza, um deus da sabedoria, um deus da inteligência. E aí, você assistindo uma peça de teatro, um ritual, você observava essas coisas acontecendo e você aprendia alguma coisa. Então, por exemplo, a Kabbalah judaica, você vai lá falar assim, a arrogância. Se você for uma pessoa arrogante, você vai brigar e bater com as pessoas até um dia que você vai encontrar alguém maior que você e vai levar uma porrada. Então, você medita e fala assim, pô, a humildade é uma coisa bacana. Para os gregos, eles têm uma peça clássica de teatro, onde você vai ter o ícaro, que ele vai estar preso com o pai dele no labirinto, aí ele constrói as asas de cera, aí ele voa, e aí ele, quando ele percebe que ele está lá em cima, ele fala, nossa, eu posso voar, eu sou muito bom, e aí ele voa para perto do sol, porque ele quer ser igual ao sol, derrete asas, ele cai e morre. Então, você assiste esse ritual, aprende alguma coisa e fala, olha só, e coloca esse símbolo para dentro da gente. Qualquer coincidência com os rituais da maçonaria e das outras ordens iniciáticas é porque veio daí. Não é mera coincidência. Então, quando a gente está numa iniciação maçônica, numa elevação, em qualquer grau que você pega, que você enxerga uma peça de teatro ali, você está pegando elementos simbólicos que você vai trazer para você. Então, isso é a cabalá hermética. Vem de Hermes, que é o mensageiro dos deuses. Então, ele comunica entre os humanos e os divindades. Mas aí tem outras cabalás, então, você vai avançando. Os gregos vão para os romanos, depois os soldados romanos levam isso para a Europa inteira. Depois o cristianismo vem por cima, eles trocam isso para as ordens cristãs, trocam as divindades por santos. Então, você tinha uma divindade que ia lá e matava o dragão e tal, aí ela vira São Jorge. Você tinha uma divindade que era das colheitas e tal, eles trocam para Santa Brigitte. Houve uma adaptação para a religião católica. Porque é mais fácil. Sim. Então, você já tinha uma festa, já tinha uma festividade, já tinha uma divindade um dia, eles trocavam para o dia daquele santo, aí se aquela divindade tinha tal e tal e tal característica, aquele santo passava até essas características, eles aproveitavam as histórias, então foi mudando, mas o símbolo permanecia. Então, por isso que às vezes você vira e fala, poxa, é tão fácil de pegar e fazer um sincretismo. E tão parecido, que às vezes você vê elementos, esse comentário com a Igreja Católica e o Egito é interessante porque você começa a ver, por exemplo, a própria cruz, algumas referências, e aí fica uma curiosidade, até levantando a questão da Igreja Católica. eu sou um estudante de Martim Lutero e já cheguei a estudar um pouquinho no Conselho de Nicea. Isso veio dessa época, essa mudança do que seria a Igreja Católica, do que seria o simbolismo anterior, no caso do Espadão. Isso, eles unificam ali em Constantino. Isso, que era o imperador. Que era o imperador, que até então os papas, eles eram como um Buda, eles eram profetas, passeavam e tal. Quando a Igreja toma o poder militar e governamental e religioso em cima ali da Igreja Católica, eles mudam tudo. Então, eles pegam a Bíblia, tiram o que não interessava, tiram parte de reencarnação, e aí montam como a gente conhece hoje. E aí você tem os apócrifos, que eram textos que eram da Bíblia antes que foram tirados porque não interessava para Roma. E aí eram as chamadas do cristianismo esotérico, os cátaros, os outros cristãos com reencarnacionismo, um monte de coisa. E aí isso vai acontecendo. Aí tem as cruzadas, tem o muçulmano e tal. E por volta do século XIV, o que acontece em XIII e XIV, eles começam a perseguir os judeus dentro da Europa. E principalmente na Espanha, norte da França, sul da Espanha, Portugal. E aí você começa a ter que se converter de judaísmo para o cristianismo. Então, uma dica, por exemplo, se alguém tem sobrenome de árvore, tipo... Oliveira. Oliveira e tal, veio de uma família judeu, convertido. Dinheiro. Por causa da árvore da vida. Os de França, aqueles que vieram da França. Também. Olha o outro puxando. E aí o que acontece? Eles começam a estudar a cabala judaica. Só que, qual a diferença principal da cabala judaica para a cristã? Que aí surge uma terceira cabala, cabala cristã. Que ela pega os elementos da cabala judaica e coloca os símbolos, porque o cristianismo está lá em Roma e não tem problema de usar imagens. Ah, entendi. Então ele é uma cabala judaica que a cabala judaica trabalha com as letras do nome de Deus e a meditação. Eles acham que se você fizer uma imagem de Deus, você já está tirando o poder dele. Porque se você pegar uma imagem de Deus e pintar um velhinho barbudo, você já tirou metade do poder dele, porque aí é a mulher. Então os judeus acreditam que você medita na geometria das letras, na geometria sagrada. Marcelo, me permite uma colocação. Como o nosso programa tem um público bem variado, não só maçons, porque nós estamos no YouTube e a internet é um mundo que você não controla, vamos assim dizer. Você está fazendo as diferenciações das cabalas, mas você poderia falar um pouquinho do que é propriamente cabala, antes de entrar na... É, exato. A palavra cabala significa receber. Certo. Então para os judeus, que é o mais comum que você vai ver, o cabala center, que é a Madonna, e tudo isso significa o quê? Deus está lá em cima, o universo, eu vou meditar e através das emanações da bondade divina de Deus, eu me torno uma pessoa melhor. Então eu recebo a cabala. E aí, lendo a Torá, lendo o Velho Testamento, estudando ali a cabala, as regras, os dogmas, tudo, eu me torno uma pessoa melhor. Então isso é cabala. Cabala significa receber. Na cabala hermética, não, eles trabalham mais com o negócio de observar e pegar essa metáfora do teatro e aprender. Então eles são dois mecanismos diferentes. Então a cabala judaica, que é a mais conhecida, ela inclui muito mais rezar, meditações, você se entregar para um Deus único. Está voltado mais um aspecto de introspecção, de individualidade, de pensamento, de conexão com Deus, vamos assim dizer. Perfeitamente. e para os gregos tem a ver com a lógica do Aristóteles, Platão e dos filósofos gregos. Então eles entendem o universo como algo que você vai lá buscar e para os judeus é algo como você vai receber. E para mim, eu acho que assim, cara, as duas elas não são incompatíveis, então você pode estudar as duas, então você pode ter o coração de um lado e a razão do outro. Elas podem trabalhar paralelamente. E elas trabalham paralelamente. Marcelo, isso que você falou agora justamente era uma dúvida minha. Será que não tem a ver, você falou, eu posso estudar tanto a Kabbalah judaica quanto a Kabbalah hermética, que eu sou mais para o lado da judaica. Será que isso não tem a relação com a mão direita e a mão esquerda? São jeitos de colocar. E tem o centro também, que é a Kabbalah cristã, que ela vai dar origem a o quê? A alquimia, depois o rosa cristianismo, e o rosa cruz e o martinismo. Dentro da maçonaria a gente tem o rito escocês retificado, que ele é puro martinismo, que ele vem da Kabbalah cristã pura. Então você percebe que mesmo dentro da maçonaria a gente tem vários ritos de Kabbalah diferentes. O Adoniramita vai puxar para o ritual kabbalístico judaico. O escocês é muito hermético. E aí você vai tendo os outros. Por quê? Porque a maçonaria, naquele período onde a maçonaria não era a maçonaria oficial, enquanto a gente entre templário e maçonaria, esses grupos ficaram todos isolados. E aí cada grupo em cada lugar foi aprendendo um pouquinho de cada um. Porque eles pegavam o quê? Refugiado da igreja. Então tinha um lugar que tinha muito judeu fugindo da igreja. Tinha um lugar que ia ter muito luterano fugindo da igreja. Tinha lugar onde ia ter muito protestante fugindo. Então cada um dos lugares eles iam absorvendo isso. É por isso que a beleza dos ritos maçônicos é fantástico. Uma dica assim, se você é irmão e está assistindo, vá numa iniciação de cada um dos ritos diferentes. Vá numa elevação. Ah, isso é fundamental. Fundamental porque você vai entender que tudo é igual e tudo é diferente. E é uma das grandes belezas da maçonaria. é o que você acabou de falar. A gente pode se aprender de um e de outro. Porque ao mesmo tempo que tudo é igual, você chega no mesmo final ao mesmo tempo quando a gente vai, por exemplo, eu sou do rito Adoeira Mita. E quando eu vou no moderno, que os dois vêm do rito francês, você percebe o final é igual, mas o caminho é diferente. Exatamente. São as várias estradas que te levam ao mesmo lugar comum. Esse é o objetivo comum. É isso que a gente pensa em relação a rito. E por isso que é importante o que o Marcelo falou de se conhecer todos os ritos. Ter a curiosidade de ir numa sessão, visitar uma sessão não só de iniciação, mas uma sessão de uma loja que pratique os vários ritos oficiais do Granito Brasil. E na Baixada tem todos os ritos, né? É, na Baixada nós temos a felicidade de ter lojas de todos os ritos maçônicos. Brasileiro, retificado. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, avançando nisso, o Marcelo, o que você pode falar para a gente a respeito das ordens de aperfeiçoamento? Até onde a cabala entra também nas ordens de aperfeiçoamento? Antes de chegar nas ordens de aperfeiçoamento, ela chega nos próprios azuis mesmo. No comecinho, aprendiz, companheiro e mestre. Na própria estrutura da loja mesmo, né? Os azuis seriam os graus simbórios. Quando ela surge na Inglaterra, você tem ali os cargos em loja. Ninguém nunca parou para pensar por que tem um tesoureiro na loja? Qual a função de um morador, né? A cabala está estruturada, como eu falei, em dez níveis. São dez... Como se fosse uma escada. Eles chamam de escada de Jacó, que na Bíblia era uma escada que subia e descia e os anjos iam para cima e para baixo levando e trazendo as mensagens de Deus. Então, elas estão numeradas de um até dez. Dez seria... E o dez é o um mais zero que é um também. Então, o objetivo ali da cabala é você, estando em dez na Terra, a gente tornar a nossa vida tão boa que ela vai ser o equivalente ao céu, a Jerusalém celeste. A gente traz para baixo. E aí, você vai ter uma outra figura. Eu vou fazer um outro parêntese agora que tem uma outra pessoa que eu acho que é muito importante dentro dessa conversa que se chama Joseph Campbell. Ele era um historiador, não era maçônico, não era iniciado em nada e ele pesquisou todas as mitologias de todo o mundo. E ele chegou à conclusão que todas as mitologias tinham os deuses também nesses agregados. Então, não importa se você era da mitologia nórdica, viking, Yorobá e tal, você tinha os mesmos deuses para tudo. E aí, ele que fez o conceito desse monomito que também pegava essas esferas, que era o quê? Era o caminho do ser humano simbólico até chegar a uma divindade. Então, a gente vai subindo na nossa vida e eu posso aplicar isso dentro da maçonaria, com a nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, numa arte marcial, em qualquer um. Então, vamos lá. A gente começa em 10. Então, 10 da Kabbalah chama Malkuth, que é o reino, que é o mundo profano. é o fora do templo, é o elemento terra. Então, a gente vai ter os quatro elementos aí dentro. Então, do elemento terra, que é a matéria, a gente vai tentar entrar no templo. Então, a gente vai pisar no próximo caminho, que é a lua. Então, da terra, a gente passa para 9, do 10 para o 9, que é a Iesot, que é a fundação, que é a lua, que é a entrada do templo. Então, ali a gente vai ter um irmão esperto, que é um condutor, alguém que protege ali. E no 10, nós temos um guarda do templo, que é quem vai ficar responsável ali pela guarda do templo. O templo de Salomão, ele é montado na árvore da vida. E a loja maçônica é montada no templo de Salomão. Então, ele vai fazendo passos. Eu brinco e falo assim, a divindade, ela faz plástica. Ela não termina nunca. Ela é sempre o mesmo Deus, mas ele faz um monte de plástica diferente. E aí, na nossa vida, a gente também, você fala assim, pai, eu quero aprender Kung Fu. Então, eu preciso achar uma academia. Eu vou começar lá e vou entrar nessa academia. E na nossa vida, a gente percebe ali essas alegorias. Então, o que a gente tem na Cabala Hermética? A gente trabalha com símbolos. Então, o nosso primeiro símbolo ali é a Lua, que também está representada ali entre as diversas coisas da loja pelo painel de grau, que representa o que simbolicamente está sendo tratado ali naquela sessão. Mas na nossa vida normal, qual é o símbolo da Lua? A Lua não tem brilho próprio. A Lua reflete o Sol. O Sol é o grau de mestre, é o número seis na árvore da vida. A gente está subindo. Então, para você se conhecer, você vai precisar ler um monte de autores. Então, vamos supor que eu quero ser engenheiro ou arquiteto. Eu tenho que ter um monte de livro de arquiteturas. Eu vou ter arquitetos e estilos que eu gosto muito. Eu vou ter arquiteturas que eu odeio. Eu vou ter arquiteturas que eu gosto mais ou menos. Eu vou ter coisas que são horríveis, mas alguma coisa aproveita. Isso em todas as profissões. Do mesmo jeito que a Lua também. Ela tem a Lua cheia, a Lua minguante, a Lua crescente. Então, o que é a Lua? É esse estado onde você entra em uma ordem, uma empresa, um emprego e tal, onde você precisa estudar muito para você conhecer os vários autores, para você ver o que ressoa melhor com a sua alma, com a sua essência. E aí você vai se direcionando. E aí você sobe mais um degrauzinho ali na escada de Jacó. Então, você vai ter um próximo degrau que vai ser Mercúrio e Vênus. Então, o Mercúrio é a coluna dali da força. Você vai ter um vigilante, os aprendizantes sentam lá e é o reino da intelectualidade. Então, você vai estudar como é que é o rito, como é que faz, como é que não faz, como é que é a postura, como é que se cumprimenta, como é que estuda, as regras, o regulamento e tal. Isso em qualquer empresa. Se eu for uma arte marcial, eu vou ter que lá fazer flexão de braço, abdominal. Se eu for querer ser pintor... Seria a base, né? É a base. Eu tenho que aprender técnicas e tal. E é o aprendiz, é o faixa branca. Aí você pega e olha para o outro lado e aí você vê uma estrela que brilha lá, que é Vênus. Quando você cruza ali para o outro lado, você vai ter a coluna da beleza de Vênus, onde ficam os companheiros, um segundo vigilante. E ali você vai ter a emoção. Então uma hora você vai parar de ver a sua técnica e você vai deixar fluir a tinta. Uma hora você vai parar de ver só golpe de jiu-jitsu e você vai encaixar o golpe. Não naquele momento você está próximo ali do mestrado, você vai para a faixa marrom, o companheiro. E aí você fez 10, depois para o 9 que é a Lua, o 8 que é Mercúrio, o 7 que é Vênus, o 6 que é o Sol, que é o grau de mestre, que é o meio da árvore, que é Jesus, que é Ra, que é todos os deuses solares. Então você percebe que tem maçonaria, mas tem Jesus, tem aqueles seres que morrem e renascem melhor. Então você tem um monte de mitologia que vai lidar com isso. O Baldur na mitologia nórdica, o próprio Jesus, o mito do Irã-Abife, todas as histórias onde você tem que deixar para trás quem você era e ter uma pessoa nova, um faixa preta. Então você vai aplicar para isso. E aí você continua subindo. Depois disso, você vai ter ali um círculo dentro dessa estrutura de árvore, que são os graus na qual você trabalha pelo coletivo. Então o próximo degrau ali é rigor e misericórdia, Marte e Júpiter. Você percebe, tem tudo a ver com planeta, então conecta astrologia, conecta tarô, mas tudo no nível simbólico, não é adivinhação. Quando você fala em astrologia na maçonaria, não é horóscopo, ver sorte. São símbolos que aquelas colunas trazem. E aí de símbolo a gente vai ter Marte e Júpiter, tesoureiro, hospitaleiro. Ou seja, na comunidade, dinheiro entra, dinheiro sai. Então se você tiver um hospital, um, chama Guevurá, Marte, um tesoureiro que é bunda mole, o que acontece? A loja não paga a conta, não cobra, não fala. Do mesmo tempo, a gente Marte é guerra, é o deus da guerra. Então o cara que cuida da tesouraria tem que ser um deus da guerra. Por outro lado, Júpiter é um deus da beleza, da harmonia, ele dá dinheiro, ele é um paizão, um grande pai. E aí você tem os grandes magos, Merlin, Dumbledore, todos esses grandes provedores, Gandalf, que é a hospitalaria. A hospitalaria não pode economizar, você não pode falar assim, eu vou dar uma cadeira de roda, mas eu não vou dar esse band-aid. Às vezes você não tem dinheiro, mas você arruma dinheiro. Então é a misericórdia. Exatamente. Então o Júpiter vai ter essa bondade. Na cabala judaica, o que eles chamam lá? É a caridade, é resete. Dentro da cabala judaica, eles percebem como caridade, planejamento e prosperidade. Essas três palavras estão embutidas para o judaísmo, é uma coisa só. Mas a gente entende que no judaísmo você estuda isso. Se eu planejo, eu vou ser próspero. Se eu sou próspero, eu tenho que dar o sedaká. Eu tenho que ser caridoso. Então quando você estuda a cabala judaica, ele te coloca isso. Quando a gente está na cabala hermética, a gente aprende ali pelo símbolo do hospitaleiro, por você passear. E ali você já saiu do ambiente da terra. Você vai ter o ambiente do ar, depois da água e depois do fogo. Então a gente já está ali no ambiente da água, que é o coração. E percebe que quando a gente fala de maçonaria e outras ordens iniciáticas, numa iniciação, a gente passa pelos quatro elementos. Passa por caverna, passa por briga de espada, passa por taça, passa por fogo. Isso desde o Harry Potter até o Senhor dos Anéis, até todas as ordens que vocês puderem imaginar que a gente vai escutando aí. Sim, sim, sim. E aí você está ali no coletivo. Depois a gente vai dar o último passo, que seria aquela loja ou aquela instituição conversando com as outras instituições, que são os três que estão depois ali do abismo, que é o topo da coluna do rigor, que é o orador, que é a lei, que é Saturno, o topo da coluna da beleza, que é o caos, a ordem e caos, secretário, se alguém já teve cargo de secretário, sabe do que eu estou falando. É que o secretário faz toda a comunicação, ele faz a memória da loja, ele é o... O secretário é aquele único cargo que a pessoa começa a trabalhar antes da sessão, durante a sessão e depois da sessão. Ele trabalha nos três momentos. Ele perguntou se alguém já fez o cargo de secretário. Eu não fiz, foi outro cargo. É, e é um cargo que exige muito da dedicação. Na cabala grega eles chamam de caos. Exato. Ordo e caos. E na cabala judaica eles chamam de sabedoria e entendimento. A sabedoria é tudo aquilo que está além do seu entendimento. E aí você tem as letras hebraicas que entram. A cabala hebraica é maravilhosa, é linda. E aí no final você vai ter Keter, que é o cérebro ou Deus ou o venerável, que ele é o órgão que coordena as outras dez esferas. Então todas essas esferas e esses planetas eles têm que girar em volta do sistema solar numa perfeição para tudo funcionar. E todos os cargos em loja têm que estar cada um exercendo a sua função com a sua energia. Percebe como está entrosado assim? Não é coincidência ou alguém encaixa. Não tem essa. Se o cara que está na hospitalaria não for um cara generoso, não tem sentido o cara estar lá. Se o cara que está na tesouraria não for um cara rígido, ele não tem que estar lá. Se o cara que está na oratória, ele não for um cara que segue a regra, não tem que estar lá. Se o cara que estiver na secretaria não for um cara com jogo de cintura, se o cara que estiver dando instrução para a aprendiz... Sem família de preferência. É, exatamente. A secretária é melhor que não tenha a família. Instrução de aprendiz. O cara tem que ter o dom de ensinar. Já o de companheiro, não. Ele tem que visitar a loja. Ele tem aquele dom mais de... fugiu a palavra agora do ágape, de confraternizar. Sim, sim. O esperto, ele tem que saber conduzir, interagir. Ele vai interagir mais, né? E aí, cada qualidade planetária é a qualidade de um cargo de loja. E do venerável, qual que é... Do venerável é a magnanimidade. Ele tem que conseguir enxergar como um todo, assim como o Deus tem ali a cocriação de todo o universo. Ele tem que ter uma observação mais ampla. Ele observa, mas ele não age. Ele não toma partidos. Ele faz aquela máquina, aquela engrenagem funcionar. Exatamente. Com a observação, com os cuidados, né? E aí, quando você toma consciência disso, você fala, putz, a loja é essa. E se tem algum problema na loja, você passa a entender e falar, que parte que está falhando? Então, essa é a beleza de estudar a Kabbala. Uma pergunta assim, Del Débio. As ordens iniciáticas nos dias de hoje, você fez aí todo um escopo de milhares de anos sobre essa influência mística, esotérica, hermética, cabalística, mas, como você percebe o papel das ordens iniciáticas nos dias de hoje? Se elas ainda conseguem exercer uma influência relevante na sociedade contemporânea? Se elas se distanciaram um pouco dessa Kabbala? Ou deixaram de estudar ao ponto de não compreender e saber a importância que teria na vida dos seus membros? O que você acha das ordens iniciáticas de modo geral? A gente já respondeu a pergunta na pergunta. Eu acho que sim. Hoje os maçons não estão estudando mais. Às vezes eu dou essa palestra e quando eu explico tudo isso aqui, às vezes tem cara que tem 30 anos de maçonaria e o cara olha e fala isso é maravilhoso. Eu falei, cara, isso devia ser óbvio. Isso não devia ser maravilhoso. Porque isso deveria fazer parte do ensinamento básico da maçonaria. Entender as colunas do templo? Entender ali que a Ares, Toro e tal não é signo de horóscopo. Você está fazendo a jornada do Sol em volta do universo ali. Então quando você está falando em Ares, você está falando ali de fogo, na verdade. Quando você vai começar um empreendimento, você precisa ter aquela força. O Ares significa o carneiro, o cara que vai, que arromba a porta. Então você tem que criar alguma coisa. Aí Toro não é um outro signo. Toro é a terra, o elemento terra fixo. significa que depois vamos abrir uma empresa. Aí você tem que ter uma ideia, senão não abre. A segunda parte é Toro, então a gente precisa papelada, tem que ter contador, tem que abrir CNPJ, tem que ter número. Se você não arrumar alguém que tem a terra, sua empresa não vai. Aí, terceira coluna, Gêmeos, a gente está falando de fazer coisa, planos, projetos e tal. Então se eu for fazer uma fábrica de caneca, eu tenho que ter alguém que desenhe a caneca, que faça um projeto. Depois câncer, que é a mãe, é o útero. Mas câncer quer dizer gestar, eu tenho que ter uma fábrica que vai fazer a minha caneca. Depois leão, leão é o marketing, é o sol, é o brilho, eu tenho que vender, eu tenho que anunciar, patrocinador, eu tenho que ter marketing. Ouviu, né pessoal, patrocinador. Depois virgem, virgem é controle de qualidade. E aí você vai tendo esses símbolos dessas coisas que acontecem, e eles estão ali na loja. Tem gente que entra e acha que é enfeite aquilo. Olha o meu ali, né? Então não é enfeite, é meu signo. Não é signo, ninguém está falando de adivinhação, cara. A maçonaria é um negócio muito profundo, muito sério. E aí se você meditar ali, você vai fazendo os passos da sua vida. Você fala, pô, a minha empresa está bem, eu estou, está ok. E você faz como se fosse um checklist. Depois, eu vou só completar para quem está em casa não morrer de curiosidade. Você passa para o outro lado das doze colunas, né? Então você vai ter Libra, que é os vendedores, né? É o comercial, a parte que você conversa com outras pessoas. Depois vai ter Escorpião, que é pesquisa e profundidade para ver o que o meu cliente quer, o que o mercado está procurando. E depois volta Sagitário, que é o sábio, que junta tudo e vê o que o mercado está fazendo e anota e aprende alguma coisa. Depois você vai ter Capricórnio, que é a logística, é a terra, é a entrega, a armazenagem e tudo isso. Depois Aquário, que são as novas ideias e as coisas diferentes e os outros produtos. E depois Peixes, que é a consciência social no final. Então, se você está pegando as coisas, você está devolvendo carbono, você está atendendo a comunidade, está servindo para alguma coisa aquela loja. E aí você faz essa filosofia. Então, o funcionamento de uma loja maçônica depende ali do Zodíaco. A nossa vida depende ali do Zodíaco. E os profanos estragaram tudo isso com a astrologia de jornal. Mas o que está ali dentro do templo é muito legal, é muito sério, é muito alquímica. Você falou algo que a gente conversa muito dentro da maçonaria, que é a simbologia. A gente costuma muito conversar com os nossos irmãos a respeito de que tudo que existe dentro de um templo maçônico, ele tem uma correlação com a instituição. Nada ali foi colocado porque alguém achou que deveria ser... Exatamente. Que é um enfeite. Exato. Tudo tem uma simbologia. Eu acho que o que falta hoje realmente é esse estudo da simbologia, do que você acabou de nos apresentar. O porquê que está ali todos os signos, porque qual razão, qual é a motivação, qual é o objetivo, qual é a essência. Isso falta um pouco. E aí envolve uma série de fatores, porque a gente tem que entender também que hoje existe um hábito muito ruim de não fazer leitura. Hoje a informação tem que chegar muito rápida, as pessoas não têm nem paciência hoje em dia para ouvir um áudio pelo WhatsApp. Elas querem... Botam no nível 2, 3 para poder ouvir o mais rápido possível. Então, como é que você vê isso? Eu queria que você falasse mais em relação à tua impressão hoje do que a gente vivencia dentro da instituição, porque a instituição é rica em simbolismo, em literatura, em estudos, mas por que que talvez hoje, e aí é uma crítica que a gente está fazendo, não é nenhuma crítica, talvez é uma reflexão, por que que os maçons se afastaram tanto da pesquisa, do estudo, como não aconteceu no passado onde existia esse alcance maior? Isso aí eu vejo com muita tristeza mesmo. Mas, por outro lado, eu vejo que acho que é a falta de oferta, de ter um livro, de ter a referência ou de ter isso no currículo, porque a minha experiência palestrando é que sempre que a gente termina de falar e eu explico ali da Árvore da Vida, eu faço uns slides bonitinhos, aí eu vou subindo para o pessoal, aí geralmente às vezes vem as cunhadas, os filhos, aí eu explico do Harry Potter que também tem ali a Árvore da Vida, o Star Wars, o Gandalf, o Senhor dos Anéis, aí você percebe que você pode aplicar a Árvore da Vida na sua vida e que a maçonaria deveria ser uma escola de mistérios na qual se você aprendeu ali cada degrau da escada de Jacó, quando você chegar na sua casa você fala, putz, como é que está a minha vida? Aí você vê, eu estou gastando mais do que eu estou planejando, eu estou dando atenção para o meu filho, eu estou acompanhando ele na escola, eu estou dando atenção para a minha esposa, cada um desses tópicos é uma luzinha ali. E se você fizer esse checklist e fazer essa introspecção, a sua vida melhora, não tem como você não ser próximo. Por isso que esses livros, O Segredo, ela bebe tudo da cabala. E por que perseguiam tanto os judeus? Porque os caras vêm com isso de fábrica, eu brinco, falo assim, o judeu ele cresce aprendendo tudo isso, então onde a gente entra aqui? Você olha uma esquina, um negócio que está meio abandonado, ele já entende tudo o que está acontecendo ali e ele vê uma padaria. Então quando você tem esse, não gosto dessa palavra, mas você muda aquele mindset, você pega a tua visão de mundo ali e a partir dessas esferas você começa a entender as engrenagens de tudo. Então você vê o que está faltando na loja, o que está acontecendo e ao mesmo tempo você vê o que está faltando no seu emprego, o que está faltando na sua família, o que está faltando na tua vida e você melhora. E quando a pessoa aprende isso, até a loja muda. O cara que já tem consciência de por que ele está ali no cargo de tesoureiro e ele é marte e se você fizer o ritual ali da maçonaria, você está fazendo um ritual de alquimia pura, é vocação angelical pura, com salmo. A gente estava conversando antes de gravar, a gente faz uma evocação com a Bíblia, com o Leu Salmo, desse anjo lá dentro. E a gente já teve experiência, na Madras tinha muito médium e o pessoal via o anjo vir, descer e tipo, às vezes você ia para uma sessão que estava cansado e tal. Se o cara fizer tudo certinho, fechar a loja, fazer as coisas, chama lá, lê o Salmo, faz o ritual tudo bonitinho, passa a sacola, a hora que você sai, você volta para casa limpinho. Tira a energia ruim e tal, a terra e você se troca bem. Você sai energizado da sessão, é uma palavra que costuma se usar. Energizado. Mas você tem que fazer direito, você vai lá nas coxas, de qualquer jeito, e compensação dependendo da sessão que você vai, você volta pior que a Andrônia. Exatamente, por conta disso. Sim, por conta disso. Eu acho que é o nível de importância que se dá também as coisas, não é, Dio? Sim, sim. Ele é um ritual de alquimia, a gente passa, cada sessão a gente passa pelos quatro elementos. Antes de entrar numa sessão, geralmente o mestre de cerimônia fala, deixar as coisas profanas para fora, o elemento terra. Depois vai ter uma bolsa de propostas, elemento ar, coisas intelectuais, festa, depois vai ter uma bolsa de caridade, que é elemento água, depois vai ter uma palavra ao bem da ordem ali, elemento fogo. Então a gente passa pela alquimia toda a sessão. É um ritual completíssimo, maravilhoso, né? Eu estou falando aí mais do rito escocês, eu tinha aceito que é o mais comum. É, o predominante também. Os outros têm uma outra variação, mas pelo que eu falei, qualquer pessoa que estiver escutando isso de qualquer rito vai identificar. É, dá para assimilar muita coisa, muda um detalhe ou outro. Vamos economizar um pouquinho mais. Se você fizer direitinho, a maçonaria é a melhor instituição, que tem para você aprender tudo isso. E simplesmente o fato de você ir fazendo, quando você toma consciência do que você está fazendo, tudo melhora. A loja desenvolve, tudo se torna próspero. Não tem como não tornar. vou polemizar um pouquinho agora, hein? Eu ouvi uma história, história factual, porque foi dita pelo próprio Marcelo Del Debi, que todos esses estudos, em todos esses anos, ele foi escritor de RPG. Já brincou de RPG, mas... Dandes and Dragons. Não tive oportunidade ainda. E eu ouvi que o senhor Marcelo Del Debi escrevia rituais de verdade, inicialmente, lá nos primeiros. Aconteceu isso, Marcelo? Aconteceu. Conta para a gente. Não eram situais de verdade. O que aconteceu é que RPG é um jogo de tabuleiro. Hoje, praticamente, nem existe mais, porque a molecada foi tudo para o videogame. É verdade. Mas, antigamente, o pessoal jogava com dado, com papel. Se você assiste ET, no filme do ET, eles jogam RPG. É, Stranger Things. Está bem alto. É um RPG. É a década de 80 e 90. Quando eu voltei da Europa, eu trouxe isso. Eu era um dos jogadores mais antigos. E eu já tinha esse conhecimento de árvore da vida, de tal. E o pessoal daqui da Dragão queria fazer um RPG brasileiro. Então, ele foi um dos primeiros RPGs brasileiros. E para o sistema de magia, a gente falou, a gente não pode copiar o sistema que já tem lá. Tem que inventar um sistema que seja novidade. Eu falei, ah, então vamos pegar da Kabbala. E aí, para fazer os rituais, a gente falava assim, ah, então a gente pegava o que a Inquisição tem, tem o Martelo das Feiticeiras, os livros que descrevem as possessões demônios. Então, a gente falou, ah, então é tudo de verdade depois no jogo. Então, você jogava com um cavaleiro templário e você podia ter um alquimista e no meio do jogo você encontrava um Grimorion. E aí, o Grimorion chamava um demônio. Mas a gente, tipo, eu era adolescente na época. A gente colocou os Grimorions de verdade no jogo. As invocações de verdade. Então, tinha lá o jogo e às vezes o pessoal se empolgava para jogar, sem dia velho e tal, e via as luzes mexer na casa, umas paradas assim. Mas aí, depois, logo na segunda edição a gente tirou isso, mudou, inventou os nomes. Então, felizmente, hoje é raridade esses livros antigos. Você tem ainda a cópia? Ah, tem, mas tem 25 anos isso. Então, é um objeto de raridade mesmo. E, assim, vamos pegar pelo próprio consciência maçônica, né? Essa ideia que veio do Márcio, junto comigo, a gente conseguiu montar isso. E eu vejo que você participa muito. Inclusive, tem o seu podcast. E você participa de várias entrevistas em várias plataformas. Qual a importância que você, Marcelo, deve ver nessas iniciativas a gente disseminar esse conhecimento, tanto das ordens iniciáticas como hoje. Está sendo uma aula, assim, que eu acho que não vai parar só nesse episódio. Nós teremos que ter mais outros encontros. mas o disseminar desse conhecimento sobre as ordens iniciáticas e o ocultismo na geração atual. Cara, eu acho que o que vocês fazem, o que eu falo que a gente faz, está na Kabbalah judaica. Eles chamam de... Eu recebo. Tipo, a recompensa de fazer o bem é o bem. Tipo, se você é uma boa pessoa só porque você tem medo de ir para o inferno, você não é uma boa pessoa, você é um macaco amestrado. Sim, sim. Então, você tem que ser uma boa pessoa pelo fins de ser bom. Então, eu acho que essa é a consciência, é essa. Ah, legal. Então, a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque, tipo, tem que melhorar o mundo. E eu acho que esse é o grande passo, o grande objetivo. É a grande dificuldade, as pessoas, eu acho que elas... Você pega, às vezes, aqueles crentes, o cara só é bom porque ele tem medo de ir para o inferno. Você ser bom porque você tem medo de levar um tapa e o meu cachorro também é bom. É, então... É, muitas vezes, o não conhecimento dos princípios e dos objetivos da maçonaria, a gente até falou isso em alguns programas, não é? Sim. Sobre um pouco sobre isso, quando a gente falou até de irregularidade maçônica aqui, é que gera essas situações. O desconhecimento de qualquer assunto te leva a uma situação de radicalismo, não é? Então, se eu desconheço um assunto, eu prefiro radicalizar e dizer que aquilo é do demônio, aquilo tem um impacto negativo, porque eu prefiro manter uma certa distância porque eu não tenho elementos para avaliar melhor aquele assunto. E acho que essas iniciativas, a gente falar um pouquinho a respeito de tudo que envolve a instituição sem avançar o sinal, que a gente sempre fala aqui no programa, que a gente tem um limite, é muito importante. E que eu acho que hoje foi muito bem trabalhado, porque a gente conseguiu entrar dentro do esoterismo maçônico sem ultrapassar o limite. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto de reflexão muito importante, porque muitas vezes a gente ouve até de alguns irmãos, ah, mas está falando de maçonaria na internet e etc. A gente não está falando de maçonaria na internet, a gente está desvendando. É impossível saber o segredo maçônico sem frequentar. Exatamente. Não está na internet. A gente fala muito sobre isso aqui. O entendimento do que é maçonaria se dá a quem é iniciado, porque ele vai entender tudo aquilo que ele vai ser ensinado, aquilo que vai ser atribuído. Você vê dessa forma também? Também, eu vejo. Eu vejo essa vivência e eu vejo mais ainda nos demoler do que na maçonaria. Eu sou apaixonado pela ordem de maçonaria. Eu acho que quando você pega os demolês, eles são mais unidos, mais... De um conceito de irmandade até que os próprios maçons. Eu acho que a gente deveria ter uma campanha de pegar os demolês e trazê-los para dentro da maçonaria. A maçonaria precisa de mais demolês dentro. Eu digo por mim, o que eu vi assim, algumas referências hoje da própria Cabal, principalmente a gente que está nos graus filosóficos, você começa assim, para quem está aí que não é maçom, provavelmente você não fez correlações. A gente que está já nessas ordens, a gente consegue ver o porquê de coisas que talvez uma pessoa que ainda não está na maçonaria. E o curioso é que, por causa do Consciência Maçônica, a gente tem recebido, o próprio site do GOB tem um sistema de cadastramento de interesse. A minha loja inclusive iniciou recentemente um irmão que veio dessa manifestação de interesse, um irmão incrível, que hoje faz parte do nosso quadro, graças a esse tipo de propagação de conhecimento. Tem que ter, cara, porque se a maçonaria falar, então a gente não pode falar de maçonaria, se a gente ficar quieto vai ter esses picareta que vão falar, que vão falar. Não adianta. Exatamente. Tem que ocupar o espaço, porque se você não ocupar vai ter um velho palhaço fantasiado de maçom falando besteira e dando golpe de relógio. Assobiando. Assobiando e dando golpe de relógio. Depois eu descobri, quando teve esse negócio, a gente achava assim, não, mas é uma potência externa. Aí um cara me escreveu, na verdade o cara é um golpista, ele leva 200 reais e fala que vai te dar um relógio da sabedoria. A gente achava que era um, estavam montando com uma contrapotência, com milhões de irmãos recrutados, nada, era um golpe de vagabundo, de cadeia. Eu fiquei tão revoltado. Eu não sei se eu fiquei decepcionado que eu falei, até para dar golpe, o cara é ruim. É verdade. Porque você fala assim, pô, eu estou esperando, sei lá, uma ordem com 10 mil maçons não regular. O que eu faço quando um irmão desses me visitar? E o que é contato? E nada, né? Ele engana só, me bloqueia e desaparece. Exato. E o que é pior ainda, é um serviço ainda maior, porque o cara que às vezes está empolgado e gosta da maçonaria e tal, cai num golpe desses, um cara que podia ser um irmão legal, que vai entrar para aprender as coisas, o cara vai ficar tão puto, tão decepcionado, tão desanimado, que ele não vai entrar em mais nada. Eu queria que você fizesse uma observação, uma reflexão, com base no teu conhecimento, como é que você vê hoje a relação, até é um pouco um assunto correlato que a gente está falando, a maçonaria e as mídias sociais de uma forma geral, Facebook, Twitter, Instagram, porque a gente sabe que isso é um tabu, TikTok, isso é um tabu dentro da instituição, a gente sabe que muitos irmãos veem isso com muita... Com maus olhos. Com muito maus olhos, exatamente, é o que o Dias acabou de falar. E eu sempre brinco quando o irmão vem me questionar a respeito disso, eu falo, olha, o dia que a potência, que no caso aqui nosso é o grande Brasil e o grande Brasil de São Paulo, extingui a Secretaria de Comunicação Informática, o irmão está correto, mas enquanto existe uma Secretaria de Comunicação, você não pode não falar de mídias sociais, como é que você vê esse assunto? Não, você tem que falar, mas você tem que falar pelos canais certos, não pode pegar um cara que não é maçom, tem um monte de vídeo de idiota que você vê claramente que o cara nunca pisou numa ordem maçônica falando que besteira, então se você não tiver um canal sério e certo com uma pessoa que tem gabarito para poder falar o que é, cara, os lobos vão falar um monte de besteira lá, então tem que ter, tem que participar de um jeito. É aquilo que a gente sempre fala no Conselho da Maçona. Não é quando você fala a maçonaria vai estar no TikTok, mas não é um cara que vai estar lá mostrando os sinais, mostrando os não sei o que, isso aí não vai existir. Fazendo dancinha para avental. Dancinha de avental, isso aí é ridículo, se aparecer uma coisa desse serviço completo. E eu me recordo de um programa que nós fizemos com o Aline Chapeta, que é a Secretaria de Comunicação Informática do GOB, e ele mencionou alguma coisa, quando algum irmão reclama, ah, mas a foto na internet, se você pegar jornais lá do início do século passado, existiam convocações para as sessões maçônicas nos jornais da época. Não, se você pegar quadros medievais, você vai ver que tem uns nobres que eles são pintados e a mão dele está num bolso, ou tem um negócio pendurado e tem um... Exatamente. Se você ver, não tem nada. Mas se você tem os conhecimentos e tal, você pode virar e falar assim, olha, esse duque da Alemanha, não sei o que, era maçom. Exatamente. Se não me engano, o próprio George Washington, é que o contexto da época não existia as mídias sociais de hoje, mas existiam jornais, existiam os quadros. Então, a gente tem que entender o momento, contextualizar o momento da sociedade. Sempre teve autores, eles passavam, eles passavam textos, então sempre existia uma comunicação. E tem que estar dentro do contexto. Hoje, na verdade, a gente fala, antigamente o problema era você achar um livro para comprar que tivesse alguma coisa. Quando eu comecei para ter um livro de mitologia, a gente tinha que encomendar. aí o cara tinha que viajar para a Europa, aí ele via se tinha alguma coisa, aí não tinha telefone, aí o cara comprava, às vezes ele arriscava ou não. Aí passava três meses e ele voltava com o livro, às vezes não era o livro que você queria. Hoje, na internet, o problema é o contrário. Qualquer um pode publicar qualquer coisa num clube de autores, numa publicação, então o cara pode escrever qualquer besteira. Põe no Hotmart. Não gasta dinheiro, o cara põe curso de maçônia no Hotmart. Então o problema para as pessoas que não conhecem é não cair em armadilha, é um atoleiro gigante. Então por isso que no trabalho de consciência maçônica você fala assim, bom, espera aí, esse consciência maçônica ele é ligado ao GOB, então é sério, é uma potência. Explicar o que é uma potência. Então por que o velho que assobia é um golpista? Eu tenho que saber o quê? Para quem está de lá de fora, você fala assim, o cara está fantasiado, por que ele não é maçom? Então isso é uma dificuldade que eu tenho encontrado, que eu bato em tudo que é vídeo que eu vou do YouTube, porque geralmente quando eu dou entrevista de maçonaria aparecem as propagandas e o cara está gastando dinheiro. Então, porque é sinal que está caindo muito, muito cara no golpe. Tem gente indo, exato. Então a gente precisa esclarecer isso, precisa falar, olha, o GOB é isso. Por que o GOB é o GOB? Cara, a gente está ligado com a Inglaterra, tem uma história, 1616, pegou fogo em lodo, os caras reconstruíram, organizaram, aí tem visitação. Então existe um sistema, então tem que chamar o pessoal da ritualística, o pessoal da história, o Gerson Mingardi. Descei aí, gente, para caramba, que pode contar essa história bem para caramba, com uma didática linda. Inclusive, meu irmão, antes de começar o podcast, eu pedi para o Marcelo mandar um abraço para o Fabial, que vai iniciar hoje, meu afilhado, lá em São Carlos, numa loja lá. Ele ia cair no golpe, nesse golpe aí. E eu falei, ele me perguntou, pô, você é maçom e tal? Aí eu falei, sou, sou maçom, sou de uma loja do Grande Oriente do Brasil, não consegui iniciar ele aqui na Baixada por conta da distância, mas a gente entrou em contato com os irmãos de lá, o venerável de lá. A gente vai iniciar, ele vai iniciar hoje, está iniciando hoje lá numa loja em Limeira. E ele ia cair nesse golpe. Se a gente não faz o nosso trabalho, divulgação e tal, para iluminar essas pessoas que estão nessas trevas, vão cair nesses golpes fáceis aí do relógio, da pulseira, sei lá do quê. Tem que falar. Tipo assim, maçonaria não é tipo vai pagar e vai ganhar o relógio, o carro, mulheres, iates, mansões. Não. Para você entrar, tem um processo, demora seis meses, um ano, tem sindicância, precisa ser dito isso. Sim, sim. Essa é a base, é a porta ali de Malkuth. É algo que eu sempre gosto de dizer isso. O pessoal tem que saber, se você receber um spam, um convite, um e-mail não requisitado te convidando para entrar na maçonaria, é golpe. Ah, Deodebe, mas é bonito, o cara está falando, é golpe. Ah, mas tem o não sei o quê, o cara falou que é a antiga e ancestral loja maçônica da galáxia. Da galáxia, é golpe. Tipo a loja ancestral maçônica de 2017, ancestral. É tudo golpe, cara. Então, a maçonaria não convida. Você tem que buscar. Não anuncia, ela não paga anúncio no Facebook. Isso é verdade. Ela não chama para você se inscrever. Então, é esse tipo de coisa que quem está assistindo que não é de dentro, não tem como saber. Sim, sim. É esse ponto que precisa, é que a parte de comunicação maçônica tem que bater nessa tecla. Eu acho que o Gobe tem feito um trabalho muito bom em relação a isso. Ao que, assim, a gente falou nesse episódio com o Chapeta e o Márcio comentou, é que quando os bons se escondem, os ruins tomam espaço. Então, se a gente que são, né, os regulares, os bons, não nos colocarmos aí fora para que as pessoas tenham um conteúdo real, de qualidade, regular, que cumpra os ditames das potências, das obediências, a gente, infelizmente, vai ter pessoa que assovia vendendo relógio. Marcelo, a gente está caminhando para a parte final do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos espectadores a respeito do teu projeto atual, se você está se dedicando a escrever algum novo livro ou algum outro projeto relacionado ao hermetismo, enfim, a cabala, mostrando novamente dois livros do Marcelo aqui. Então, se ela está esgotada. Já está esgotada. Mas a gente está fazendo a terceira edição agora para o financiamento coletivo. Ah, que legal. Então, nos mande depois que a gente coloca no site. E o livro do Tarot também que eu queria... Para que a gente possa participar. O Tarot eu fiz com a minha esposa. Ele estuda o simbolismo do Tarot, então não é adivinhação. Ah, legal. Então, o Tarot é uma biblioteca de imagens. Então, quando as pessoas não sabiam ler e escrever, elas tinham que aprender as letras do hebraico. O hebraico tem uma qualificação, uma qualidade maravilhosa, que as letras, elas são ideias. Elas não são letras. No português, que veio do latim, quando você fala a letra M, ela é um fonema. É o vulgar. Mas quando você está falando de hebraico, o Aleph não é só o A. Ele é também o sopro de Deus. O Beit não é só o B, mas ele também representa a casa de Deus. Quando você junta os dois, Aleph, Beit, ou em grego, alfabeta, você está tendo o sopro de Deus habitando a casa de Deus. E aí dá a vida, que compreende tudo. Então, sem o sopro de Deus habitando a casa de Deus, você não compreende o resto da Kabbalah. Sem o alfabeto, eu não consigo ler o livro, eu não consigo entender o que eu estou lendo. Olha as ideias que vão passando. Então, todo esse contexto das ideias, eles vão tendo junção de ideias. As palavras vão sendo construídas por meio de coisas práticas. Então, é importante estudar isso. E naquele momento, como eu falei, ninguém sabia ler e escrever. O tarot surge como uma forma de você colocar o desenho. Então, quando você fala que tem ali o louco do tarot, na verdade, ele é ali o Aleph. Então, ele representa um cara que está andando com vestes multicoloridas. Ele tem um saquinho atrás que tem o que ele está carregando. Então, ele é a criatividade. Ele vai andando de um lado para o outro e tal. A letra B, tinha o mago. O mago é uma figura que é parecida com o louco, só que ele está sentado. Em vez de ter a trouxinha, ele abriu o pano na mesa e ele está com as ferramentas de trabalho dele. Ou seja, é a criatividade chegando na cabeça de alguém. Então, essa pessoa, com essa criatividade, vai poder criar. por isso que o mago no tarot, o simbolismo, é alguém que cria. E aí, sucessivamente. Então, o tarot, ele é uma ferramenta linda, desde que você vai entendendo os símbolos. Então, eu fiz uma pesquisa histórica na qual eu pego o tarot desde, antes do tarot existir, com as imagens nas igrejas e tal, de onde veio o mago, o louco, o papa, etc., até os dias de hoje. E aí, a minha esposa fez a junção dos símbolos dentro da árvore. Eu falei, se você combinar, o que é um... Por que tem os naipes do deck de carta normal? Não vai de asa até dez? Eu não falei agora que a Kabbalah vai de um até dez? Então, cada um desses números tem a ver com uma esfera. e cada um dos quatro naipes tem a ver com um elemento. Então, você tem lá, o paus é o fogo, é a tocha, a chama, a espada é o elemento ar, o coração é a água e o ouros é o ouro, é a terra. E no livro, você faz alguma associação do tarot também com as ordens iniciáticas ou não chega a entrar nesse mérito? Faz também, porque tem muito tarot, muito deck que foi feito por ordens iniciáticas. Perfeito. Então, às vezes tem o deck da Golden Dawn e aí eu vou explicando. Olha, nesse deck eles colocaram isso, isso e isso, porque no ritual tem isso, isso e isso. Então, eu vou colocando símbolos que vão saindo, símbolos que vão entrando. Por exemplo, quando tem a Revolução Francesa, eles tiram o Papa. Então, você tem os arcanos do tarot que é o Papa e a Papisa. Daí eles tiram, aí eles colocam Júpiter e Juno. Então, você vai percebendo que ao longo do ano, teve uma época quando teve Constantinopla que se dividiu, aí tinha o Imperador, aí tinha duas cartas do Imperador, era o Imperador do Leste e o Imperador do Oeste. Então, você vai vendo curiosidades. O tarot é a história da humanidade em figurinhas. Perfeito. Mas você não falou do teu projeto atual, se você está com algum projeto em desenvolvimento, algum livro, alguma obra? A gente está com o Projeto Mayhem, que é um projeto de podcast. Começou na pandemia, na verdade, a gente tem um simpósio de hermetismo que vai acontecer presencialmente agora depois de três anos, que a gente parou da pandemia, em outubro. Que é dentro do Projeto Mayhem. Isso, é 13, 14 e 15 de outubro em São Paulo. Tem algum local já definido? É o Hotel Summit. E para quem quiser se inscrever, como é que funciona? É simposiosofia.com.br. Ah, legal. E qual que era esse projeto? A gente, quando veio a pandemia, a gente não conseguiu mais fazer o físico, né? Eles falaram, ah, porque vocês vão fazer um podcast? Todo mundo fazendo. E a gente começou a gravar pelo Zoom. Então chamou o pessoal que a gente entrevistava, aí chamou irmãos para falar dos ritos diferentes, aí chamou o pessoal da banda, do candomblé, da queimanda, de voodoo, de martinismo, de alquimia, do que você imaginar. A gente tem 450 entrevistas. Ah, que legal. A gente entrevistou o irmão Luigi ontem. Ah, que legal. Para falar da... Ele publicou um livro agora da Regra do Templo. Ah, que legal. A entrevistou o irmão Clóvis, o pessoal da Glespe, o Kenio. Então, quando tem algum livro de maçonaria sério que alguém ismaiu, que algum irmão sério, regular, está produzindo direito e tal, a gente sempre dá um espaço enorme para eles. O Kenio lançou, inclusive, um documentário recente sobre os 200 anos da maçonaria no Brasil. Kenio, queremos você aqui, pô. Ah, com certeza. Nós estamos indo para a parte final aqui do nosso programa, para as conclusões finais. Eu queria que o Dias desse aqueles recados tradicionais do nosso podcast aqui antes do encerramento. Que aula, hein, pessoal? Bom, hoje, vou te falar, Marcio, tivemos uma aula muito interessante. Agradeço ao Marcelo Del Débio. Pessoalmente, sempre fui fã. Falei com o Diogo, né, que fez essa ponte para que esse programa de hoje pudesse acontecer. Agradeço também ao nosso colaborador mais recém-chegado aí do nosso Consciência Maçônica, a todos os que têm nos ajudado no Consciência Maçônica. Agora, em setembro, teremos a terceira edição da revista Consciência Maçônica, cobrindo as posses da região. Continue nos acompanhando, meus irmãos, os que ainda não são irmãos, os que não são, se atente a tudo isso que o Marcelo Del Débio falou, que é um cuidado para que você possa se aproximar da maçonaria da forma correta. É um prazer ter vocês sempre conosco. Continua nos seguindo aí nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify, que sempre que lançam vídeo no YouTube, automaticamente também aparece para você no Spotify. É um prazer estar sempre aí com vocês, é um prazer fazer parte do Consciência Maçônica e conte sempre comigo. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Diogo. Um abraço especial ao Marcelo Del Débio que nos ouviu, aceitou o nosso convite e fizemos essa aula que, por mim, continuava, mas ainda está faltando o patrocínio. Então, por favor, nos patrocíliem aí. Um grande abraço a todos, saudações conscientes e participem sempre com a gente. E poderemos falar de patrocínio e falar da nossa caneca também, né? Ó, caneca nova na área, hein? O porquê, próximo programa a gente conta. Mas caneca nova, você pode também adquirir no site, vai lá na loja virtual no conscienciamaçonica.com. Inclusive, o nosso convidado vai receber uma caneca dessa, entrega para ele ao vivo. É que essa aqui está com água, eu não vou entregar. Mas depois o programa a gente entrega para o Marcelo uma caneca nova aqui do nosso podcast. Diogo, eu queria passar a palavra para você também para as suas conclusões e sinais, meu amigo. Márcio Dias, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Diogo, pela sua participação. E agora, o nosso convidado, Marcelo, gostaria que você também fizesse seus agradecimentos, as suas conclusões. Mais uma vez, muito obrigado, em nome aqui do nosso podcast, pela sua presença. deixa o seu arroba também. É, deixa as suas redes sociais se você quiser também. Tem o projeto Mayhem ou arroba M Deu Débio. Em todas as redes sociais. Tudo que é rede social. Se você digitar Deu Débio, eu sou muito fácil de achar. Ou você, sou eu ou meu tio-avô que era jogador do Corinthians. Então, são os dois Deu Débios famosos. Mas é muito fácil de me achar. E eu vou continuar indo em qualquer programa que a gente estiver assistindo. Se quiser, uma palestra, alguma coisa assim, entre em contato. Eu sou muito acessível. O meu maior problema é não ter tempo, mas a gente dá um jeito de encaixar. Porque eu acho que essa palestra que eu fiz hoje, esse conhecimento, eu acho que ele é vital dentro da maçonaria, dentro das lojas. O pessoal entender o que está fazendo ali, como é que está funcionando. E eu estou à disposição. Eu adoro o pessoal. Eu já salvei a vida também de muita gente que, por ter esse contato próximo com o pessoal, o cara escreve que vai entrar. Eu falo assim, então, você recebeu algum convite para uma loja maçônica? Você está desconfiado? Cara, escreve para mim. É fácil. A gente pede qual é a potência, qual é o número da loja e tal. A gente acha em dois segundos. Um telefonema, eu te falo se a loja que está entrando em contato com você é picareta ou não é. Então, cara, não tenha medo, não tenha vergonha. A gente está aqui para isso. E eu acho que é só, cara. Obrigado mesmo por ter me recebido e espero poder voltar aqui mais vezes. Sem dúvida. Teremos mais assuntos aqui para conversar com o Marcelo e agradecemos mais uma vez aos nossos amigos, espectadores, ouvintes do podcast Consciência Maçônica. Espero que todos tenham gostado do conteúdo do programa de hoje e nos vemos num próximo programa. Um grande abraço a todos. até o próximo programa. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.